Música Fala rapaziada, beleza? Ouve aqui, sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeozinho de Skywars Vocês gostam muito de Skywars Vocês sabem que eu tô ruimzinho, mas eu vou treinar Galera, assim, eu vou treinar e eu vou ficar bom nesse negócio aqui, beleza? Então se vocês querem mais vídeos de Skywars aqui no canal, galera Já deixe aquele likezão maroto aí embaixo Pra eu saber se vocês realmente querem, beleza? E comentem aí embaixo o que vocês querem, beleza? E também posso trazer convidados, como tipo o Luguin, a galera toda aí Então, meu, deixa as matérias, quem quer que eu traga vídeo de Skywars aqui, beleza? Então eu vou entrar aqui numa partidinha e eu já volto, galerinha Bom pessoal, vamos lá, vamos lá, vou mostrar que eu tô, tô bom nesse negócio Vamos jogar com calma, com calma, com calma, com calma A serenade do olhar de quem vai ganhar Ah, nossa, eu vim quase fudinho aqui Eu vim quase fudinho aqui Aqui, beleza Tem mais algum outro baú? Tem mais algum outro baú? Não, né? Acho que... Não, tem sim, tem sim Tem sim, tem sim Tem aqui embaixo, aqui embaixo Boa, 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 boa Ah, não tinha nada demais, velho Não tinha nada demais, que droga Tá, deixa eu tomar cuidado ao subir aqui Que pode ser que tem algum malandrinho aqui na minha ilha, né? Pode ser que tem algum malandrinho aqui na minha ilha Beleza, eu vou subir por aqui Que eu acho que é mais fácil por aqui, por aqui em cima, né? Deve ter gente no meio já Deve ter gente no meio já Ai, moiou Ai, moiou Moiou Moiou, moiou, que era doce Moiou, moiou, moiou Calma, cuidado Deixa eu tomar cuidado, deixa eu tomar cuidado Tá, deixa eles se matarem ali Vou pular aqui Demorou Boa, tudo aqui é de vida A regeneração Vou jogar Demorou Boa Boa Agora eu vou jogar Uma de velocidade Vou pra cima deles Vou pra cima deles Calma Calma, 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 calma Boa, matei um Matei um Matei um, beleza Boa, beleza Tô fudindo Tô fudindo Calma, muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Deixa eu botar daqui Deixa eu vazar Beleza, beleza, beleza Eu fui pra cá Ok, cadê a galera? Eu precisava de um arco Opa, tem um arco Tem um arco agora Demorou Demorou, vem Ali Cadê o cara? Cadê o cara, mano? Nossa, ele tá fudindo Meu Deus Matei Nossa senhora Ele tava mais lagado Que minha internet Ganhei Sério? Foi fácil Ganhar já? Uou Nossa O cara tava mais lagado Do que a minha internet De escada Tá ligado? Meu Deus do céu Boa, galera Já ganhei a minha primeira Tô falando que eu vou ficar melhor Que o Luguin nesse trem aqui Vou ficar melhor Que o Luguin é bom, mano Eu falo pra ele Que filho da mãe Aquele cara é bom No Skyward, mano Eu fico de cara Então, vamos aqui Entrar na segunda partida E eu já volto, galerinha Vamos, galerinha Vamos pra segunda partida Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Nossa, nunca joguei nesse mapa Moiou, galera Nunca joguei nesse mapa Nunca joguei nesse mapa Moiou Moiou o que era doce Tá, deixa eu ver aqui Opa Beleza Beleza Acho que tem mais um baúzinho aqui Tem Nossa, que ilha apertada, velho Que ilha apertada Galera sabe que eu sou gordo, né Aí coloca aqui nessa ilhazinha Aí eles não querem mais nada também, não, né Mas não quer mais nada também Aqui já vai Já vai um, beleza Já matei o primeiro ali Demorou, 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 demorou Demorou, demorou, demorou Se eu conseguir me Se eu conseguir me andar aqui, ó Pra ilha do cara ali Eu já emendo na ilha dele pro meio, mano Tá ligado? Então vamos fazer isso Calma, calma, calma Beleza Emendei Emendei Embrasei, 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 embrasei Embrasei aqui Embrasei aqui Calma Nossa senhora Tá voando tudo ali Tá voando tudo Ele pegou tudo Opa, tem um ovinho aqui Ovinho aqui Mano, ele tá parado Aquele cara, mano Não é possível que ele vai me matar Ele vai me matar Ele vai me matar Ele vai me matar Ele vai Ele vai Meu Deus Tá voando tudo ali, mano Tá voando tudo Mano, eu vou tentar Embrasar ali Vou tentar Embrasar ali Embrasei Calma, calma, calma Recupera a vida Recupera a vida Tem um cara aqui em cima Recupera a vidinha Recupera a vidinha Recupera a vidinha Recupera a viduzinha Recupera a viduzinha Vamos lá Vamos lá, calma Preciso de bloco Calma Não tem nada aqui Ai, meu Deus do céu Tô meio tenso Meio, não Tô totalmente tenso Quanto que isso daqui tem? Quanto que é melhor, será? Nossa, mano Tô muito tenso aqui embaixo Tipo, muito Ele olha, ele nem sabe Olha o sniper aqui Olha o sniper aqui Olha o sniper aqui Olha o sniper Calma Não tô ouvindo passo nenhum Beleza Ai, ele vai me acertar Que filho da mãezinho Calma aí, calma aí, calma aí Calma, sobe, sobe, sobe Mentira Ele tava só me esperando subir Mano Nossa, mano Nossa, mano Nossa Que susto Nossa Nossa Bom, galera Vamos aqui pra terceira partida Mano A última Meu Deus do céu Fiquei muito puto, galera Velho Nossa Parecia que ele tava me esperando Só pra fazer aquilo Tá ligado? Parece que ele tava me esperando Só pra fazer aquele negócio Meu Deus do céu Mas beleza, né? Acontece Acontece Às vezes eu tenho dessas coisas mesmo Um dia você brinca E no outro você é o brinquedo, né, cara? Um dia você brinca E no outro você tá Você tá sendo o brinquedo, né? Beleza Pronto aqui já Tô preparado Preparado Pronto pra ação Ele é mesmo tal Dragão Ocidental Não Ah, cara Sai fora Sai da minha aba Sai pra lá Você não acerta uma flecha em mim Eu acerto em você Calma Deixa eu roubar as flechinhas dele aqui Opa Já foi Mais uma flecha Beleza É bom Ai Ai Pegou uma flecha no meu bumbum Só desoa Só desoa Só desoa Calma Mano Mano A gente vai ficar jogando flecha Com uns babaca aqui, mano Alguém mata esse cara, por favor, mano Nossa senhora Beleza Mano Eu vou ficar fazendo isso Eu vou ficar fazendo isso A gente vai ficar se tacando flecha aqui Tá, cara Você não vai fazer mais nada Você vai ficar Só me tacando flecha É sério Mãe você não tem, né? Mãe você não tem Mãe você não tem Aposto Aposto que mãe não tem Não aposto que não Mano Seu flecha não acaba não, filhote Seu flecha não acaba não, filho Nossa senhora Cara Me arrebentou de flecha não acaba, mano Nossa senhora Olha essa flecha aqui Para, cara De me tacar flecha Nossa Compre uma mãe Por favor Nasci ontem Comecei a jogar Minecraft ontem, cara Comecei a jogar Minecraft ontem, ó Você vai ficar mirando ali? Toma essa flecha na sua boca aí Vai Sai fora, mano Sai fora Sai fora Ai meu Deus do céu Que vontade de enfiar esse arco no fiofó dele Meu pai amado Que cara chato do caramba Ele desceu Desceu Agora, 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 agora Agora, agora, agora Agora, 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 agora Beleza Colei 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 no rolê Olha o restinho Olha o restinho Ai 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 Calma, 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 calma Vamos embora, vamos embora Vamos fugir, vamos fugir Calma, 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 calma Beleza Beleza Vazou, 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 vazou Vazou O que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer um bagulho bem Bem Sei lá, mano Não tem mais nada aqui nesse meio, não? Meu Deus, não tem nada no meio Não tem nada no meio Não deixaram Ai, meu Deus do céu É agora É agora Que é a minha hora Tenho que pegar os itens Tenho que pegar os itens Calma, calma, calma Tenho que pegar uma coisa boa Maçã dourada Isso que eu quero Isso que eu queria Beleza Beleza Beleza, vamos Vamos, 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 vamos Boa Calma Não, não, não Não, 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 não Não Não, não, não Ah, não Mentira, velho Mentira Ah, mano Eu desisto da minha vida Eu não quero mais jogar esse jogo Eu vou jogar a última partida Que eu tô chateado Eu não quero mais saber disso Eu não quero saber de mais nada, galera Sério, eu tô muito chateado, velho Nossa, sério Se vocês perguntassem pra mim Ou, você tá chateado por algum relacionamento? Não, porque eu não sei jogar Sky Wars mesmo Nossa, sério, mano Eu tô muito triste, mano Tipo, eu não consigo fazer nada nesse joguinho, tá ligado? Nossa Só a primeira partida que eu ganhei, né? Que foi mó bonitinha Mas, nossa, eu não consigo fazer nada Que raivinha, mano Que raiva Sério mesmo, galera Eu vou treinar pra ficar bom nesse trem Eu vou treinar pra ficar bom nesse trem Eu vou ficar muito bom nisso daqui Eu vou ficar bom A primeira partida, meu Deus, mano Foi uma beleza de ver Mano, o bagulho O bagulho é Nossa senhora É ruxar pro meio O negócio é ruxar pro meio mesmo Bem louco Bem louco mesmo Hum, tem um cara aqui já Calma, briga, hein Calma, calma, calma Mas, ei, um Beleza Não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não